E aí galerinha, Craft aqui Fala galerinha, aqui quem fala é a Eriquinha E bom galera, hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial Que é tipo assim, vamos supor, eu vou falar assim, tudo bem Ela vai ter que falar tipo, um jeito adequado Pra falar, quando falar tudo bem, então vamos nessa Até mais Então até daqui a pouco Galera, eu não sei se eu quero Porque galera, é o seguinte, quando alguma pessoa fala até mais Ela não fala nada, ela fala tchau E ela fala até mais, então tipo isso Tá, então mamã, vai falar você Até daqui a pouco Muito obrigado De nada Por favor Tá bom Obrigado Tá bom Muito obrigado Peraí galera, ela já tirou porque ela repetiu duas palavras E daí E daí que não pode repetir galera Ah, eu não sabia Não pode repetir galera Não pode repetir Galera, eu não sabia Não vou valer essa repetição Tu tem que aumentar o zoom pra caramba Quê? Tem que aumentar o zoom Deixa eu ver Caraca, aumentou mesmo Galera Olha pra mim, sei Galera, então eu vou falar Por favor Por favor Por favor, filho Ah, obrigado De nada E bom galera Obrigado Então galera, se foi vídeo de hoje, foi bem curtinho É Isso é Calma Ai Bom galera, se foi vídeo de hoje, foi bem curtinho Deu um minuto Mas vamos esperar, dá dois minutos Outra coisa que eu queria avisar é que O Daniel não vai Amanhã vai ter vídeo especial Que eu não vou falar Porque que não, não pode ouvir Bom galera, é isso Até mais E eu já sei Fui Craft falando Fui, tchau Tchau Muito obrigado por assistir Coração